Um pouquinho mais da buzz, né? Além da explicação que eu dei ali naquele vídeo que fala sobre insertando o reverb via auxiliar, que eu usei uma buzz, o que é a buzz? A buzz é um caminho que o áudio vai tomar, né? Vamos considerar que seja o caminho que você quer que esse áudio tome. Então eu vou rapidamente explicar um pouquinho sobre a buzz. Onde você encontra a buzz? Tanto na entrada do áudio, né? Ó, I.O. aqui que é o in and out. Você vai encontrar aqui as buzz na entrada, né? E também vai encontrar as buzz na saída. Na saída, tá? Eu vou criar um outro canal aqui e vou explicar pra que serve também a buzz, né? Além da inserção dos efeitos na auxiliar. A buzz é um caminho que você quer que esse áudio percorre. Então, por exemplo, se você colocar aqui na saída do canal que tá gravado a voz, né? Se eu der um play aqui, nós vamos escutar a voz. Olha lá. Vamos escutar a voz. A, a, som, som, som. Vamos escutar essa voz. E se eu quiser que essa voz venha pra gravando, regravar, se eu quiser regravar essa voz aqui, ó, num canal de áudio normal, eu posso fazer através da buzz. Então eu vou escolher aqui a buzz 19 de saída, né? E a buzz 19 de entrada. Ou ela sai pela 19 e entra pela 19. Se eu colocar um rack aqui, ó, se eu começar a gravar... Alô, 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 alô. Eu tô gravando no canal de voz, tô mandando esse mesmo sinal. Pra que que serve isso aí? Vamos supor que você queira gravar isso processado, com algum plugin, alguma coisa, num Pro Tools mais antigo, etc. O Pro Tools novo já não precisa mais disso, porque ele já tem uma função que chama-se commit, né? Nós vamos falar depois dela. Então essa é uma outra função da buzz. Qual a outra função da buzz? Vamos supor que você tenha... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dobrar esse canal, né? Vou dobrar, ó. Uma dica aí como duplicar o canal, né? E vou... Eu quero... Vamos supor que esses dois canais eu quero numa via auxiliar. Como que eu posso fazer? Eu crio uma auxiliar, né? Comando e Shift N ou Ctrl Shift N no Windows. Uma pista estéreo. Auxiliar. E crio. E aqui na saída das pistas que estão gravadas, o que eu faço? Eu vou pôr aqui, ó, na buzz. Vamos escolher agora uma buzz estéreo, porque eu criei uma estéreo. Buzz 15 e 16. Buzz 15 e 16. E vou entrar no canal estéreo através da buzz 15 e 16. Vamos passar um macetezinho aqui. No canal auxiliar, se você segurar aí o Comand ou Ctrl no Windows e clicar em cima do S, você deixa esse canal sempre aberto. Mesmo que você só olhe aqui, ó, que você... Esse sinal também vai entrar aqui, ó. Isso você pode usar com reverb, de repente, no auxiliar. É pra poder ter esse reverb na pista. Alô, 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 alô. A tema aqui é ela entra no auxiliar. Os dois canais do auxiliar. Tá? Então, são vários usos que você tem da buzz, né? Então, o que é a buzz? A buzz é o endereçamento do áudio. Pra onde você quer que ele vai, né, pra fazer algumas outras coisas, cumprir outras funções que você deseja. Por exemplo, aqui, se eu tiver, eu posso deixar esse canal um pouquinho mais alto, posso abrir os pans, de uma maneira que eu quiser, e posso insertar um equalizador pros dois, pras duas pistas, né? Se eu fizer isso aqui, ó lá, eu tenho, né, ó, eu tenho a equalizadora. visualizado, pros dois canais. Alô, 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 som, alô, som, a, 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 som, som. Ok? Então, é isso aí. É uma das funções aí da buzz. É uma das funções aí da buzz. E aí